Boa tarde, o senhor o que é que acha sobre o jogo de hoje à tarde? Como é que correu? Como é que os jogadores estavam? Conseguiram marcar? Boa tarde, eu acho que foi um jogo bastante interessante e portanto nós conseguimos marcar vários golos mas houve lá uma confusãozita, pois um jogador nosso sofreu uma falta, cartão vermelho e ninguém estava à espera, não era? Ninguém estava à espera mesmo, foi uma falta um bocado, pronto mas nós continuámos a dar luta, a dar luta, pois, e não podíamos parar e vamos, vamos, vamos jogando, jogando, jogando e olha, até que conseguimos marcar uns golos e olha, tem sido assim que temos conseguido fazer esta competição, não é? E também o meu amigo João Rabias não estava mesmo nada contente com o jogo O senhor acha que este jogo vos trouxe alguma ambição diferente e tornaram-se mais, mais, os jogadores mais fortes? Ou foi assim um jogo, um jogo fraquinho? Foi, foi um jogo assim um pouco, um pouco chato e, basicamente foi isso nós tornámos-nos um dos jogadores mais fortes, sim à medida que vamos jogando, vamos evoluindo e nada que nos para não há nada que nos para, não é? e bastante, bastante interessante mas, e fomos sendo, sempre tendo muita ambição uma ambição